Fabinho, o Bob deve ter carrapatos e pulgas. Não, vó, o veterinário recitou e a mãe já deu o Bravecto pra ele. Vai sair no banho. Não, vó, Bravecto não sai no banho. Cuidado, Fabinho, vai melecar a cama. Não, vó, com o Bravecto, Bob, não fica melecar. Bravecto é o único comprimido que mata carrapatos e pulgas e previne infestações por 12 semanas. É seguro e não sai no banho. Nossa, que modernice. 12 semanas livre de carrapatos e pulgas. 12 semanas livre de carrapatos e pulgas.